Tá lá. Ó, todo mundo ouviu? Ouvi, estamos lá. Que isso aí? Ah, peraí. Precisamos de uma dupla. Bom, o primeiro piloto é o Daniel. Bom, eu já pilotei aqui pra achar o problema, agora é outra pessoa. Não, você começa perguntando alguém e vai ser o... O copiloto. Quem se habilita? Silêncio. Galera, eu comecei a trabalhar às 6 horas da manhã. Tô vendo até a estrela. Eu gostaria de não pilotar, pelo menos hoje. Senão o meu cérebro pode entrar em pane. Todo mundo vai pilotar e todo mundo vai copilotar. A graça é essa. Então tá bom. Pode dar um buffer overflow no meu cérebro. Quem vai começar? Ah, então Cláudio e Chico começam hoje. Pode ser? Que absurdo. Porque eu já tava com a tela aí. Eu gostei muito. Você subiu o repositório? Subiu. Tá lá. Dá um pulo aí. Cara, o mais importante que era ter o camarada aberto aqui... Cláudio, você tá só gravando ou você já jogou pra lá? Não, eu estou só gravando porque eu continuo com medo do YouTube. Pô, cara, vai ficar com medo? Vai ficar com medo sempre. Não, a gente vai subir os vídeos gravados e vai ver se ele não... Entendi. Se ele não banha a gente. Entendi. Aí a gente testa também, né? Pra ver como é que é demais. Vai ser pior ainda se subir uns gravados e eu, umas semanas depois, decidi fazer um live stream e for banido de novo. Então, eu arriscaria de uma vez. Opa, quem chegou aí? Alô? Mas por que que o YouTube reclamou? Oi? Cara, não tivemos nenhuma justificação. Qual foi o problema de se ver pro YouTube? Só fomos banidos. Eu nunca tive problema de se ver pro YouTube. O canal sumiu. Não aconteceu nada. Nenhum e-mail, nada. Só sumiu. No meio da transmissão. O que é isso? É, então manda depois. E aí, Cláudio? Pois é, nunca vi acontecer. Pois é, cara. Eu não sei se foi porque foi um stream longo demais, com ninguém assistindo e... Teve uma hora que a gente falou de coronavírus no meio. Eu acho que foi o coronavírus, cara. Pode ter. Ah, cara, não sei. Não dá pra saber. Ele tem lá... Pior que falei de novo. Se você subir isso aqui, já era. É, ele tem lá um negócio de... Já precisa habilitar. Mas parecia que tava habilitado pra live. E aí... Hoje eu vi que ele pede pra você colocar uma conta de AdSense. Google Ad, sei lá, AdSense, sei lá, Analytics, sei lá. Aí eu cliquei lá pra ver se dessa vez ele não vai ficar nervoso. Mas a gente tá... Pode ser aqui. Chegou uma live de uma hora sem ninguém, canal sem inscritos. Sei lá, que é dois inscritos. Ele pode ter ficado desconfiado. Pra ver que não voltou. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui pra gente começar. Vou... 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 Cadê? Partilhei. Belo número. Pai Charme branco. Opa, não foi um update do Pai Charme aqui disponível? Minha vista quase queima quando eu olho pra ele. Cara, nunca vi um Pai Charme branco, cara. Tá aí. Tá aí, ó. Eu não confio em programadores que usam ideias brancas, cara. Não confio. Ó, estou estartando aqui. Caraca. Eu passo mais tempo no YouTube do que no Pai Charme. Meu YouTube é tudo. A real é que não programa, né, cara? Porque realmente é muito branco no monitor. Gasta seu corpo, cara. Tipo, olha aí um trabalho que usava branco e... Caramelo, claro, sabe? Tipo a cor aí da pasta Pai Test Cache. É. Era o Farroco. Lembra do Farroco, hein? Não é daltônico, cara. Esse a gente já chegou a... É. Mas o Farroco, ele trabalhava com uma ideia louca, né? Sim. Caraca. Usa minhas combinações de cor que a pessoa normal não consegue, não. É, vou disparar aqui. A gente está setando em oito minutos, tá? Ó, foi. Beleza. E o copiloto? Então, eu preciso criar um arquivinho aqui, né? É, já tem um readme aí, já. E o Python File. E aí ele vai se chamar o quê? Moeda, nota, sei lá. A gente fez... A gente fez um... Só eu que vou ficar com a câmera ligada mesmo? Coin. Coin, coin, coin. Eu desativarei com medo da internet, mas eu posso satisfar. Sem problema. Beleza. A gente faz de novo. Vamos tentar manter ligado. Se der ruim, a gente tira. Quando estiver compartilhando a tela, é legal deixar o... Quem está compartilhando, deixar o vídeo desligado. Mas depois é de boa. É, alguém monitora aí a chegada da rapaziada que eu só estou vendo aqui. O Pachá. Parece que alguém tinha tentado entrar e caiu. Pois é. Então, vamos lá. Como é que é a história mesmo? A gente vai ter uma... A gente vai ter... Todo mundo conhece a gente. Acho que é dado um valor monetário, ele calcula o número de notas e moedas para aquele valor. É, e como é que eu vou chamar essa... Notas e moedas é muita coisa, né? Como é que eu vou chamar essa função? Eu vou chamar ela de... Como é que chama? APM. Ó. Boa. Vou passar o quê? Boa. Um real? Tudo bem com essas regras? Dojo? Começa pelo teste, daí vai vendo os erros, né? Isso. Piloto com piloto, vai intercalando. Quando um teste falha, só o piloto e o copiloto podem falar. Ninguém pode dar palpite. Qual é a estrutura que ele vai devolver? Uma lista? Ou vai... Não. A gente podia fazer um dicionário. Apesar que uma lista é mais fácil. Por isso que é um dicionário. Dicionário de nota e quantidade, é isso? Pode ser. Então vai ser... Alô? Quem é que tá de copiloto? Sou eu? Eu achei que fosse o Chico. Ah, tá. Obrigado. Cara, se... Foi mal, eu acabei falando de uma... Não, tranquilo. Relaxa. É porque eu também tava meio perdido aqui. Eu tava tentando achar o link de novo pra ler o programa. Cara, aqui ele tá como se fosse um print, né? Mas acho que a gente pode botar como numa lista um dicionário e depois... É, aí tem uma função pra aplicar o dicionário. É, isso. Pode ser isso aqui? Não, pode ser isso aqui. Mas acho que a chave de dicionário não tem que ser imutável, né? Ué, é um solte. Mas... Pô, mas o exemplo... O exemplo da saída tem que ser aqui. A saída tem que ser aquela lá, cara? Só uma dúvida de quem... Uma dúvida de nuvem aqui. Eu acho que a gente não precisa seguir, né? A saída tem que ser aquela ali de... É, a gente não... O valor não tem necessidade. A gente não precisa respeitar... Se for aqui, eu não... Respeitar absolutamente... Se for aqui, eu não... Respeitar absolutamente... Oi? Oi? Fala aí, Rafa. É que se o valor for aquele ali, fazer teste... Fazer teste vai passar a ser... A gente vai ter que fazer teste da subfunção, né? Você vai falar que ele chorou, então... Na verdade, a gente... A gente precisa adaptar os problemas, né? A gente simplifica. Na verdade, a gente está fazendo um cara que responderia isso aí. Se você precisasse de uma resposta que mais... Como é que fala? Mais... Mais elaborada? É. Aí você transformaria em uma estenda, né? É. Bom... Para isso, eu preciso... De buenas. Criar uma função chamada ATM. Eu estou começando igual a gente começou o outro. Depois, a gente vê se a gente separa, etc, etc. É, isso que eu ia perguntar. Se eu ia fazer tudo no arquivão, ou se ia ter um arquivo teste, um arquivo principal? Fique à vontade. E aí, ela retorna. Na verdade, é só ter prazer funcionar o mais rápido possível, né? Retorna lá, exatamente. E... Ah, e se alguém estiver infeliz, muda, pode mudar tudo. Só... Aí, a gente precisa dar um PyTest. A gente usou o PyTest outra vez, mas se alguém ficar desconfortável... É. Rola o UnicTest mesmo. O PyTest é lindo, cara. O PyTest é mais fácil. O PyTest é lindo, só que agora ele está rodando tudo, né? Como é que eu falo? O PyTest é lindo demais. Passa o nome, bota assim, PyTest, o... Entra, na verdade, entra na pasta, entra na pasta do projeto e roda o PyTest na pasta, vê se ele acha só o teste da pasta. Entendeu? 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 Tinha que ter um PyTest aí. Tinha que ter um Pyíne para cada lugar. Ah, é? Para conseguir separar? Para o PyTest separar? É, eu acho que o jeito mais rápido de você não ter duas cabeças é você só cria um Pyíne rapidinho, que ele já sapeca a bagaça para tudo. Não, mas se ele mandar um PyTest e o caminho do arquivo, ele roda só o PyTest no arquivo também. É, é um fato. Faz da maneira que ele falou, o PyTest no nome do arquivo também funciona, acabei de testar aqui. Caraca, eu estou falando do arquivo, mas funcionou também. É, eu estava falando do mutado. É só abrir a pasta que você precisa e rodar o PyTest. Dá um CD aí até, vai navegando até a pasta que você precisa. Ah, na verdade... Estou falando há um tempão, mas estou mutado. Eu vi que você estava gesticulando, mas eu pensei que você estava gesticulando para alguém aí. Não, não. Porque... Ah, tá, aí tem que fazer... Faltou um minuto. Aí tem que fazer isso aqui, né? Para o PyTest perceber, tem que fazer isso aqui, não é isso? Cara, a sua tela também está travada, você está fazendo alguma coisa? É, está travada aqui também. A tela está congelada. Agora chegou em algum lugar que eu não sei onde é. Para mim, a perrona está travada. Para mim, a perrona está travada. Vocês estão falando de quem? Vocês estão falando de mim? Perrona, a tua tela está travada. A gente está vendo a tua tela compartilhada, mas não mudou nada. Será que eu posso fazer a respeito? Sua tela está travada no... Descompartilha e compartilha de novo. E agora? Agora destravou. Show de bola. É isso aí, só rodar para ir teste. Beleza, tem um teste passando. Enfim, agora temos 10 segundos. Eu tenho que subir, né? Vamos lá. Eu tenho que subir. Ah! Dá para ouvir? Então, acabou. Calma. O primeiro sempre sofre. Ah, não, a gente botou a dúvida, né? Outra coisa que tem que ser a parte. Beleza, essa internet. Beleza, essa internet. Oi? O Chico já pode pegar aí e compartilhar a tela e arrumar um piloto. Todo mundo me ouviu? Vou ouvir. Cris, você é o piloto agora. Cris, não. Chico. É, tudo igual. Onde é que fica nesse dia, se é a opção de compartilhar a tela? Lá embaixo, à esquerda. É o primeiro ícone. Beleza. Cláudio, desativa aí a tela. Oi? Desativa o compartilhamento de tela. Ah, mas... Cara, tem alguém que está com um chiado bem grande. Agora parou. Voltou. Não, voltou. Acho que tem como mutar o microfone. Está tudo travado para mim. Estão vendo o canal? Sim. Quem vai ser o copiloto? Quem perguntou? Já. Tá boa? Ó, vou disparar aqui, ó. Também tem a fonte aqui, beleza? Tá pronto? Ó. Espera aí, Nori. Não roda ainda não, porque eu vim ver o esquema do Pai Test aqui. Deixa eu só testar se o meu Pai Test está funcionando de boa aqui. Já está começando com as desculpas aí. É. Tá botou? Dojeiro velho. É. Tem que entrar na pasta, né? CD 2020. Pode. Ah, eu vim. Não sei se o Pai Test está funcionando. Tá, está funcionando. Vocês conseguem ver o resultado do Pai Test aqui? Sim. Yep. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu abrir o programa. Vai, então. Tá rodando aí? O tempo? O tempo? Marina, tá rodando o tempo? Foi? Não. Começou de novo. Valeu. Show. Marina é a mais antiga de dojo, que nunca participa. Eu participei uma vez. Ela já participou. É, uma vez. É, uma vez. É, uma vez. E até só. O que é que a gente vai fazer? Opa, entrou um ventilador aí. Quem tá aí? Eita, saiu. Acho que é pra isso. Bom, beleza. O que a gente vai fazer? Então, a gente tem esse problema aqui, né? Sim. Vou dar um comentário. Sugiro a gente começar resolvendo aquilo que precisa só de uma nota. Fazer outros testes que precisam de só uma nota. Então, seria... Só nota ou... Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi a maior nota. Seu áudio picotou, Renta. Eu faria... Primeiro, eu pegaria a maior nota. Tentaria dividir tudo. Ver se é maior que 100. Se for maior que 100, verifica quantas notas de 100 leva. Então, a ideia é a gente fazer o menor passo possível pra melhorar o problema. Tipo, então eu acredito que... Beleza, se eu estivesse desenvolvendo de verdade, eu não faria tão baby step, mas... Então, a ideia é a gente primeiro pegar, tipo, sei lá... O que é mais simples? O mais simples é resolver o que tem só uma nota. Então, a gente começa resolvendo isso e vai fazendo. E aí vai aumentando a complexidade. A gente tem 5, né? Talvez. É isso que você falou? Foi. Faz tudo de uma vez, como eu tô fazendo aqui, ou vai... O ideal seria passo a passo, né? Big step. Então... Mas já escreveu até aí. Vai, vai. Roda aí. Não, deixa. Vai que só com 5. Já você vai e resolve mais um problema. Vai quebrar a bagaça toda. Roda o teste, vai ver quebrar. É. Teste. Quebrou. Quebrou no 5. Aí tem algumas formas de resolver isso, né? Pode ser... Vai mandar um i. Retorna o valor. Ou retorna o valor. A forma mais simples é você retornar o valor com uma chave. Não, o valor vai ser a chave do dicionário. A variável valor. Não é assim que você quer dizer? Roda, assim vai falhar. Vai falhar já o primeiro teste ali. Ah, sim, sim. A gente colocar valor aqui, né? É. Mas aí tira o... Um, dois pontos... Um ponto zero zero... O de cima. É. Só pode ter uma chave. Mas é a maneira que foi feita o teste. É, o que a gente tá esperando é... Funciona. Isso que a gente fez resolve qualquer caso que precise só de uma nota. Se você jogar aí, por exemplo, 20... 20... Ver o que ele vai dar. Mas aí a gente quebra o cara que não existe nada de... Não existe. Se tu botar 25 aí já... Essa é a intenção. É ir de pouco em pouco. Mas do jeito que tu fez aí vai passar. Vai ser um falso negativo. Agora mete aí, por exemplo, um três. Que aí é o próximo step que a gente chega pra quebrar. Aí precisaria de uma nota de dois. E de uma moeda de um. De uma moeda de um. Seria tipo isso aqui, né? Isso. Aí... De que forma que a gente consegue resolver isso com o menor esforço? Um div mod, pedra, divisão... Pode ser. Mas sem... Eu procuraria... Tá me escutando? Sim. Eu acho que o jeito de... O jeito de... Primeiro, identificar que nota realmente o cara vai... Que o cara vai precisar. Não seria legal botar o valor dessas notas numa lista? Num treco assim? A gente pode. Então... Criar uma lista. Quais são as moedas existentes? Então... Quatrocentos notas. Tô constantizão aí, ó. Não é isso que você falou? Criar uma constante de notas e uma de moedas? Ou não? Foi que eu entendi, pelo menos. Eu acho que sim. Eu acho que é assim. A gente identifica. Alguém tá com o problema aberto aí? É dois, cinco, dez... Anota. Vinte e cinquenta. Vinte e cinquenta. Sim. Não vamos lidar com moeda por enquanto, não. Vamos... Não ter só as notas mesmo. Só que... A gente tá mandando elas como se fossem floats também. Então é dois, ponto zero, zero, cinco, ponto zero, zero, dez, zero, zero. Tá. Na verdade, só se você meter um ponto zero, ele já vai reconhecer automaticamente que isso é float. Nem precisa dos dois zeros. Beleza. Beleza. E aí, o que a gente faz agora? Nosso teste quebra no último caso, porque não existe uma nota de três. Então eu tenho que mandar dois e um. Então o que eu acho? Se você meter de início um if valor em notas, você sabe que você tem uma nota desse e tu pode retornar só ele. Tem uma variável resposta ou manda mais de um vetor? Mas é verdade. Retorna direto. Já não vai entrar nesse caso. Não, então. Só tô mantendo o que já funcionava. E aí, fora do if, o mais rápido que você consegue fazer é retornar o dicionário com dois e um. Ainda estamos roubando, né? Ainda estamos... Ainda estamos... Ainda estamos... É... Cadê, cadê, cadê? O primeiro deu erro, porque não tem um lá em cima. Ah, porque um é moeda, não é nota, né? Mas pode manter aí, mantém a mesma variável. Depois a gente pensa num nome legal. Acabou o tempo, senhores. Foi. Salve com o Mita. Nós temos um novo participante aí, ó. Rafael. E aí, Rafa? Oi, Rafazinho. Fala aí, Rafa. Eu era um ventilador. A câmera ligou aqui do nada, eu joguei pra cima o computador. Berron, como é que é o esquema da mensagem de commit? Git commit-m, abre aspas, mensagem no meio. Ah, então. A mensagem C é o quê? É o nome da... Ah, tá. O outro primeiro. Na verdade... 5 mais... Não, se quiser me meter franticisco de boa, cara. Teu nome, você que sabe. Ah, eu quero entrar como chico. É... Git push. Eu não tenho permissão para... A gente não pensou nisso, né, Cláudio? Quem tem permissão lá de alterar os... Ah, tem que botar lá na organização, né? Eu vou fazer um fork, então. Comentar pro fork e fazer um pull request. Pô, mas aí a gente vai ficar toda hora tendo que abrir PR a cada rodada. É, pois é. Você é administrador lá do... Do... Da organização, Cláudio? Cláudio? Oi. Aí a gente já adiciona todo mundo que tá aí. É. Vamos ver. É, eu não tenho acesso a adicionar pessoas, eu acho. Tem um grupo lá já chamado Dojo Live. É só adicionar nesse grupo. Bom. Tá aí uma coisa pra gente meter na rotina do início do Dojo. Ver quem não tá no repositório. E começar a colocar. É porque eu não vou fazer fork e abrir PR, rapaz. É, não. Pelo amor de Deus. A gente tá comentando direto na mastra. Aqui pode, né? Aqui pode. Perigosamente. Aqui pode comentar código que não tá funcionando o teste, pô? Pode subir teste quebrado? Galera, como que tá funcionando hoje aí? Como é que tá a ordem? O mesmo esquema, a única diferença é que ao invés de a gente estar lá fisicamente, o piloto sobe e aí o que era com o piloto vira piloto e faz o pull. O problema é que todo mundo tem que ter um ambiente. Vai ter que ter Python, vai ter que ter PyTest aí. Mas acho que por enquanto a gente não tá usando nada do PyTest, né? Por enquanto é Python puro aí. Mas é isso. Até o próprio set, não é? Só vai tentar. Mas já pretendo meter um parametraz aí pra... Pra ficar líndio, né? Pode soltar uma ideia aleatória aqui de como resolver esse negócio? Acho que os testes tão passando, eu não sei. Tão, tá passando. Acho que não. Tão, então pode. Se tá verde, tá... Não, pô. Os testes quebraram, acho que não foi? Não, não. Pera aí. Vou rodar aqui. Acho que tava verde. Ah, tá verde. Então pode falar. Ele botou um. Ele criou uma moeda de um. Cara, daria pra, tipo, fazer esse negócio meio que por subtração, sabe? Você entra o valor, tipo, sei lá, 60 reais. Aí você tenta subtrair da maior nota pra menor. Então só 50 vai poder subtrair. Sobra 10. Aí você joga recursivo. Isso vai funcionar a princípio. Quando a gente chegar no 40, não vai funcionar mais. Quer dizer, vai. No 30. Qual nota isso não funciona? No 60. Não, aí você vai funcionar também. Você vai dar nota maior. Vai entrar uma de 50 e uma de 10. Vai funcionar. Vai pegando a primeira nota. Pegou o restante do valor. Qual que cabe. Só vai ter de 10. Bum. Bateu. Um forzão fica lindo. É o recursivo. Particularmente eu prefiro em dois jogos usar recursivo. Conseguiu, Berrando? Não. Cadê o Rodolfo? Aparentemente eu não sou owner da organization. Cadê o Rodolfo? Pois é, cadê o Rodolfo? Eu sou membro. Vê ele lá. Vê se ele consegue mexer lá. Membro é Chico. Então a gente cria um outro repositório na conta pessoal de alguém e pode ser isso aí que o Chico falou. Mete um fork, mas todo mundo cometa nesse fork e no final do dia a gente merge esse fork no Dojo Live. Pra mim tá valendo. Ah, peraí. Por mim pode ser até na máquina desse canal. Pode ser até a dele mesmo. Ele que tá com o último código. Sim. Peraí. Eu preciso do nome dos membros pra adicionar Dojo Live. Só falta o Chico. Fala aí o nome do... Fala aí o usuário do GitHub aí. É. Chico Lúcio. Chico Lúcio. Vamos começar pelo Chico. Chico? Oi, Chico Lúcio. Chico Lúcio, direto? Vai passar a ser a membro. Ué, não posso selecionar para invitar, não? Ué, o que que tá acontecendo? Ad member. Not member ou vou se desorganizar. Você é membro do Dojo Rio? Eu? É, você pode clonar, né? Não, clonar é público. Pode. Vê se você consegue... Eu não sei. Primeiro tem que convidar pra ser membro da organização. Ele tem que aceitar. E eu consigo dar a permissão. Que é o Dojo Rio. Isso. E aí você dá a permissão ao Dojo Live. Ou deixa o Dojo Live como livre pra todo mundo na organização. Tem que ver se... Mas eu não sou owner, né? Mandei meu nome de usuário e minhas mensagens aí pra ver se você botou certo. Não, até aparece. Quando eu convido... Eu tenho um ad member aqui. Até aparece. Mas aí não habilita pra invite. Vamos trabalhar no fork, então? Eu não recebi nada aqui no convite, não. Pode ser no fork, então, gente? For. Vamos lá, que é isso. Não pode demorar muito. Você cria aí, Chico? Eu vou criar. E aí você dá a permissão pra gente. Eu tenho um beijinho. Eu tenho que tomar a conta dele. Tá aí o meu. Vai metendo o GitHub de vocês aí na lista, gente. É o Dojo Live, né? Isso. Mandar ver um fork aqui. Eu preciso criar uma organização também? Como é que eu acho que é? Cara, eu acho que não precisa. Acho que você consegue... Hoje tem como repositório de conta pessoal ter mais gente com permissão. Eu posso colocar como contribuidor, não é isso? Eu acho que sim. Beleza. Isso. Pior que eu também não tenho certeza, não. Tá, vamos... Vamos ver aqui. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui, daí vocês vão me ajudando aí. Tá todo mundo vendo aí? Yep. Ó, eu tô no fork que eu fiz. Aí agora é só apertar aqui em contribuidores e botar mais gente, é isso? Sim. É, sobe já que eu já vou baixando daqui. E aí a gente já... Eu tenho que adicionar um novo remoto, né? Pra conseguir fazer post disso aqui no novo remoto, não é isso? É, set origin, eu nunca sei de cabeça que eu faço isso uma vez na vida ou tô na morte. Pois é. Git set remote origin. Git set... É... Remote origin... E copia o... Deixa eu ver se tem que passar algum parâmetro. Sete. Não sei. Cadê, cadê, cadê? Git remote set URL origin e aí sim a URL. Tá, peraí. A URL é essa daqui, né? O Git remote já faz Git remote origin e o teu Git lá. Será que é o suficiente? Se puder colar na palhaça ali pra eu fazer o copy ali. Não, pode com teu ponto Git. Usa com teu ponto Git, que aí tu tá usando via retapés. Pra quem usa via sh, fica uma bosta. Que aí vai pedir login sempre. Então, faz com... Não faz com a HTTPS, não. Tá, me explica aí. Faz com... Eu comentei o link aqui já. Ele já começou a contar logo. Me explica aí. Ah, eu já te mostrou. Git remote edge. Ah, tá. Deixa eu só conferir se sabe. Git remote edge. E o que ele botou no chat, é isso? Isso aqui? Teoricamente, sim. Não era pra ter esses dois pontos, né, não. Mas... Eu copiei do jeito que tava no chat, né, peraí. O chat tava mutado. No chat ele quebrou em duas linhas. Tá desde git, arroba git hub.com, dois pontos, colúcio. Conseguiu ver ali? Alô, tá me ouvindo? Ah, sim, 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 sim. Não tinha percebido, não. É, ele quebrou a... É, ele quebrou a... Git, arroba, git hub. Nós com... Arroba, é, dois pontos, desculpa. Dois pontos. Já deu... Já deu problema aqui. Cara, é... Git remote 7, traço URL, olha, a gente... Vou colar o comando inteiro aqui. Eita, o chat sumiu. Tu sabe que o jeito mais fácil é tu editar o arquivo .git config, né? Entra aí no arquivo git config, edita a bagaça e pronto. Vai aí, vi.git, ou no teu editor ali, vi.git barra config. Vai rapidinho pra tu ver se não é mais rápido. Tem aquele botão no chat aqui, eu vou... É isso aí, tem que dar um nome. O chat passa uma parada. Ó, aí, galera, eu nunca fiz esse tipo de coisa, então... Não, relaxa. Não tem coisa que eu faço uma vez na vida, eu treino a morte. Quando eu preciso acertar um novo remote, eu sei que existe a possibilidade, tá? Eu já trabalhei com um treino, com mais de um remote. Foi, testa agora. Onde que estavam dois pontos ali, era pra ser... Foi, pô. Era pra ser um barro. Testa aí. Eita. Não deu erro, não. Conseguiu fazer o push? Foi? Foi. Foi. Não, não é, Zé. Permissão negada. Permissão negada. No seu próprio repositório? Pois é. No meu próprio repositório. Dá um git remote menos v, pra ver qual que ele tá usando. Eu tinha que dar um... Ele tá usando o teu. Por que diabos ele não... Você tem os teus dados de SSH na sua... No seu... No seu... Nessa sua máquina. Na sua máquina? Nesse seu ambiente? Cara, eu sempre consegui fazer push pra repositórios meus. Só que eu acho que tá com o HTTPS ainda. Então mexe com o HTTPS. Deixa eu pegar aqui. Barra Chico Lúcio. Barra Dojo. Live.Kit. Eu lancei outro comando aí. Eu acho que SSH eu só tenho na minha outra... Pô, configura SSH que vai facilitar muito a tua vida, cara. Sim. Mas cola esse último comando aí. Aí vai pedir login e senha. Não, login e senha tá salvo. Ah, beleza. Agora eu acho que finalmente foi. Foi. Agora eu tenho que baixar aqui. Falei pra caramba e não baixei o repositório, eu acho. Na minha outra máquina, na minha velha, eu tenho SSH. Todo mundo não consegue sentar com a minha... Eu não sei o piloto. Bora, Renta. Pode ser. Peraí. Vou só baixar aqui. Só uma observação. Deixa a dupla com o problema. A plateia só acompanha. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Notas e moedas.pai. Beleza. Pode rodar o pronome. Pode rodar. Tô abrindo aqui ainda o compartimento de tela, mas pode rodar. Dá pra enxergar bem minha tela? Sim. Mas rapidinho antes de rodar. Vai colocar a galera como contribuidor lá. Vai testar logo isso. Vai adicionando a gente como contribuidor lá. Enquanto isso. Tá rodando o tempo. Beleza. Ok. Então vamos lá. Dá pra ver bem minha tela? Tô abrindo. Tô abrindo. Bom, os testes estão falhando. Porque inválido, literal, int, 200... Qual o teste? Holy crap. Eu tô em outra pasta aqui. Peraí. O teste tava passando, rapaz. Não, ele tá rodando o teste... Agora sim. Beleza. Primeiro eu vou só ajeitar isso aqui. Tá rodando o teste. Vai testemunha no chão. Tá assistendo, calma. Vai lá. Se alguém não conhece o parametraz, basicamente, eu vou rodar esse mesmo teste com diferentes parâmetros cada vez que eu rodar ele. Então, valor. Notas. Aqui eu vou passar uma lista de valores e notas. Vamos lá. O primeiro. Chish. É, mano, tem que se interjar na dupla ali na segunda linha. Vamos pegar lá. Deixa eu passar uma série. Eu não tinha copiado. Beleza. Galera, muito microfone aí. Agora é onde que ele tá dando ruim? Aqui. É, o ctrl-c, ctrl-v acabou que me deu mais trabalho do que se eu tivesse digitado tudo de novo. Então, ele vai receber esse parâmetro. Valor notas. Ah, vou tirar o tm lá. Valeu, Heitor. Era mais fácil eu ter digitado tudo de novo do que ter tentado. Pessoal, já convidei quem botou o nick aí no... Um erro. Eu escrevi alguma coisa errada, com certeza. Beleza. Beleza. Tá feio pra cacete isso aqui, mas tá bom. Ok, tá aí nossa lista. Então, ele tá reconhecendo cada coisa aqui como se fosse um teste diferente. Repare que agora ele diz que quatro testes passaram ao invés de um. E, enfim, cada coisa que a gente for adicionar, a gente adiciona aqui. Tá, qual é o problema agora? A gente rodou com três. E agora a gente vai rodar isso aqui com... Vamos fazer o quê? Quatro? O quatro, eles vão ser duas notas de dois reais, certo? Certo. Então, vamos ver ele falhar. Opa. Vamos ver ele falhar. Falhou, né? O um e dois retornou... Ele retornou um e dois ao invés de retornar dois e dois. Porque sempre que o valor não tá nas notas, ele vai retornar... Beleza, deixa eu já... Ok. Então, o que a gente faz aqui? Por... Nota... Notas... E notas... Eu vou rodar ela invertida, de trás pra frente. Da maior pra menor. Eu vou fazer exatamente o que o Rafael falou. Vou começar a armazenar aqui o meu resultado. Se o valor for maior do que a nota, então... No meu resultado... Tá, por enquanto eu não vou ter... É, já vou ter esse problema. Tá. No meu resultado, eu vou adicionar essa nota... Como recebendo uma nota. Isso aqui vai dar errado lá na frente, mas lá na frente a gente vê. E... Vou... O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que chamar o ATM de novo, passando esse valor, certo? Valor menos igual... A... O jeito que tu fez resultado mais a nota, vai dar merda. Se tu tiver... É, porque da segunda vez ele vai sobrescrever. Vai dar uma nota. Tu vai ter que fazer um get dela. O valor é... O resultado é igual a nota, mais um. Resultado.get... Boa. Nota, mais um. Certo? Então ele joga aqui pra dentro, somando ela. Subtraio o valor da nota. Bota a nota ali recebendo zero, se tu não pegar. Resultado.get nota. Se ele não achar a nota, ele... Verdade. E retorna zero. Boa. E... Ele vai dar erro com esse mesmo que tá dando erro. O quatro vai falhar, mas os outros vão funcionar. Eu acho. E aí a gente vai mudar esse if pra um while. Os cinco falharam. E... Por que que falharam? Todos eles falharam. Ele tá retornando um e dois. O valor era três. O valor era três. Com o valor vinte. Era pra retornar vinte e um. Tem que botar o maior ou igual também, tá? Se a nota... Vamos supor que tu bota cem ali e tem a nota de cem. Boa. Esse é o problema, então. O vinte era pra ser uma nota só e ele não conseguiu. Agora só um falhou. Que é o nosso último teste. Que é o quatro. Por que que ele falha? Porque eu primeiro vejo se o valor é maior do que a nota. O valor aqui era quatro. A nota... Cem não é. Cinquenta não é. Vinte não é. Dez não é. Cinco não é. Dois. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Galera, eu adicionei vocês lá como... Eu coloco... Qual o nome, Reinter? Reinter mesmo? Rafael? O que eu boto? Pode ser Reinter, né? O Reinter tá de buenas. Agora é basicamente trocar esse if aí por... O while. Tá lá. Outra dupla. Quem vai com o Reinter? Eu dei pull, mas eu não recebi o pull, não. Você deu pull no novo repositório? Não, esconde. Eu adicionei o remote. Ah, sim. Você deu push? Peraí, peraí. Não, não. Deu permissão 19 aqui. Aqui ele negou a permissão. Você tem que aceitar o convite. Ah, entendi. Todo mundo, tá? Tem... Peraí. Tem que aceitar o convite, tá? Ah, eu vou lá aceitar o convite. Chico. Chico. Foi. Aceitei, então, trai. Ok. Aceitei, vamos ver se vai. Agora foi. Tá lá. Pode dar o pull aí. Entra. Agora foi. Apareceu aqui. Aparece ali. Quem que vai com o Rafael? Tá faltando o outro, Rafael. E chegou mais um aí na live aí. Se apresenta aí, Israel. Será que ele tá multado? Israel, tu tá multado. Até daria pra isso, só que eu não tô conseguindo baixar aqui o negócio. Ajuda aí. O Israel falou no chat só. Bem-vindo. Passa o link do repositório que a gente tá aqui no chat, ó. A gente tá no meu fork aqui. Passei no... No chat. Ah, saquei. O cara que vai compartilhar a tela aqui é um treco bizarro, mano. Achei até agora. Até que... Achei. Vou fazer no meu monitor menor aqui pra não ficar um trem bizarro. Daniel, tu fez um monitor grande e funcionou de boa? Não compartilhou? Eu preferi compartilhar um monitor menor. Eu joguei o Pasharmi pra tela do notebook. Mas tá funcionando, eu não aproveito a tela. Tá bonito pra falar, mano. Quem vai pegar comigo? Deixa eu só... Vou colocar aqui. Rafael ou Israel? Consegui baixar, Rafa? Quase. Não ainda. De qualquer forma, é... O Renter que vai pilotar, é. Copilota com ele. E aí, enquanto ele estiver comentando, você baixa. Beleza. Marina? Time? Eu sou o copiloto. Olha lá, o tempo! É, Rafael pilota e Rafael copilota. Tá rodando. Eita, Bacudinha. Bom, aqui a gente tem o... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem o caso do troco, né? Tá menor do que... O valor tá menor do que a última nota. O que você sugere, Jael? Jael? Tá. É o Jael que tá comigo? Rafael e Rafael. Tinha alguém comigo, primeiro. Ah, o Rafael. Então, sou eu. Eu tô perdido. Qual o teste que tá falhando? O de R$4,00 é pra ser duas notas de R$2,00. Era, pelo menos, era o que era pra ser. Primeiro, ele chegou no R$2,00, arrancou dois contos. Ele era pra ter botado mais R$2,00 e esse valor ficado zero e ter... Tipo, em todos os casos, ele tá voltando uma nota de cada. A gente podia, sei lá, dar um print pra... Eu trocaria esse negócio por um while também, igual o Daniel falou. Tá, tipo, eu jogo o if pra cima e o while o valor maior que igual... Pode ser assim, enquanto o valor for maior que zero, né? No caso, o maior igual a um. Aí a gente... Isso. E você podia colocar um print... Vai fazer um laço dentro do... Vai fazer um laço dentro do... Laço dentro do oil? Aí eu já não sei se a gente achou vontade, não. Ah, saquei. Assim é bom porque, por exemplo, ele tá com o valor 4. Aí você diminui 2. Aí tem 2. Ele vai testar de novo a nota 2. Pra poder... Somar novamente. Tipo... Porque senão ele já iria pra nota 0 e terminaria. Pra nota 1 e não conseguiria mais. Tá bom, então vamos rodar aqui. Eu acho que dá. A gente acabou a parada toda. Bom, eu acho que o... Eu acho que eu voltaria o laço. O laço tava... A lógica dele tava... Veio mal funcionando. Vamos ver só... Vamos identificar o porquê que esse cara não deu. Primeiro fez a passada. Só que ele tá caindo. A nota 2, ele não vai passar de novo. Vamos lá. Pronto. Eu tô aí, eu só tava, desculpa Eu tô pensando numa solução Entendi mais ou menos o Pensa no que tá acontecendo Ele pega uma nota 2 E não consegue pegar outra Que outra nota teria que ser? Outra nota 2 Se você olhar dentro da estrutura de repetição Que você já tem, você consegue mudar alguma coisa Pra fazer ele Resolver o problema É agonizante pra mim não falar Tá aqui pra dizer que tá no vermelho Ô Jai, acorda aí Foi mal, foi mal Eu acho que dentro dessa estrutura aqui Eu consigo Cara, daria pra roubar lá E tipo Caramba Você podia, tipo assim Retestar Lá, tipo, depois do valor Você coloca Esse mesmo if Tipo, se o valor maior é igual a nota Ele E aí você dá um 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 Não, não Viajei Desse 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 Cara Que você não viajou não A gente passa sempre um valor Ele vai te retornar a nota É, mas como a gente já tá fazendo na ordem da maior pra menor Qualquer Dessa maneira aqui A gente A gente faz A gente faz A chama A gente faz Um while Chamando sempre a função recursiva E uma hora ele vai te retornar Todas as notas Só que vai rotar esse for toda hora Isso aqui Atenta Vamos ver qual coisa Agora a gente tá atacando a recursividade Não sei se esse trem vai ficar bom não Mas cara Na real, tipo assim Não seria A nota não teria que ser maior que o valor A gente tá indo dar nota maior pra menor Então Ah não Seria menor mesmo Tá certo Deixa Se o valor for A gente vai querer que ele Ele vai sempre Bom, vamos botar Eu detesto fazer função que tenha retorno de cara Mas esse treco vai Como a gente Depois a gente melhora Isso aqui anota Vai o valor Maior ou igual Pode ser Ele vai continuar Enchendo o nosso saco aqui Ah, meu Deus Acabou o tempo Comita Comita todo o tosco Você mesmo? Ou Ou desfaz só o que tá quebrando a síntaxe Mas sem escrever mais nada Então 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 Aí eu ia pro próximo Próxima pessoa Decide se vai querer usar ou não Renta Você aceitou o convite? Isso não Vai dar Vai dar Aceitei sim Qual o outro, Rafael? É Rafael Figueiredo Você conseguiu baixar aí Figueiredo? Pode seguir Deixa eu ver se eu consigo puxar Essa modificação dele Ele ainda não subiu Eu acho que eu vou ter essa bagaça com a DPS Ou qualquer coisa Vai ficar meio zoado Mas tipo Sobe pra uma Pra uma branch Diferente E aí A pessoa seguinte Puxa dessa E Ele conseguiu Também tem que conseguir, cara Cara, eu nem sabia que dava pra editar esse negócio assim É que nessa máquina aqui eu tô com HTTPS Eu tô ferrando a vida de todo mundo Que faz o certo E usa SSH, entendeu? É git Arroba git hub.com Barra Quer dizer Dois pontos Chico Lúcio Barra DojoLive.git Aqui é? Git Arroba git hub.com É, tiro Não precisa do git Dois pontos Barra se não me engano E dois pontos Depois do com Pelo menos Pelo menos Na linha de comando No clear Ele funciona assim Eu só não sei se Se ele muda Isso Funcionou Foi 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 mal, galera Não fui um bom Cara, relaxa Um bom player Relaxa Que isso Está aqui para brincar Eu levei meia hora Para configurar o git Só não Só não foi bom Que não está aqui Minha esposa na época Do Jorri O presencial Ela falava Tem jogo hoje Vai jogar hoje É só jogar, cara E aí, Gareda Aceitou o convite? Conseguei o Consegui Consegui Aí, deixa eu ver Como é Compartilha a tela Só falta o Israel, hein O Israel é copiloto Estou aqui Mas eu não tenho Permissão ainda No repositório, não Mete teu usuário aí No Ele botou Mas eu Desculpa aí, cara Eu vou botar Pô, esse papo de Tá meio Tá levemente zoado Porque Israel, esse usuário Que você botou aí Eu não consegui achar No GitHub, não Israel, ST Tem certeza? Absoluto É Bom, o negócio é Pipe-teste, né? Eu te convidei lá Israel Eu que fiz besteira Valeu Já vou cronando Aqui, então Marina, ligou o timer? Já estão programando já? Não, tô só instalando Negócio de teste Aqui Ô Marina Tá quebrando a tradição, hein Você não trouxe comida Pra galera hoje Gostei que pensa Você tem que fazer Umas paradas congeladas E mandar Entregar Nas nossas casas Eu já comi Já tô com a barriga cheia Ó, já rodou Disparei o timer Beleza Tá Cara Eu vou colocar aqui Um print Pra você saber O que tá acontecendo Quebrou uma porrada de coisa, né? Som Tá, eu tava clonando aqui Me perdi Aqui, nota 2 Valor 4 Nota 1 Valor 2 Cara, eu vou tentar aquela Aquela ideia do Wiles de novo Com quem que eu tô pariando? Eu acho que com Israel É com Israel? O problema é que eu sou Israel Então é solo Não, o Rafael tá pilotando É, o Rafael tá Perdidinho aqui Mas tranquilo Posso dar uma sugestão? Pode A gente voltar Pro Pra etapa Onde tava quase tudo passando Só uma coisa quebrando Só o último teste Tá Então Só tá quebrando o último teste Quer dizer, agora eu não sei Então, mas é Acho que é relax Passar aquele último ali Ele é o único Que tem duas notas só Se for 4 Retorna 2 Genial Não sei se a tua tela travou Ou se você realmente parou É, eu que travei Ah, beleza É Tá, if Valor 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 É isso, você diz Valor 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 Deveria ser isso Ah, não Valor 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 Então, eu cheguei meio que atrasado Completamente atrasado, na verdade Mas eu tô com a impressão de que a gente Pulou umas etapas aí Tipo, o código tá bem mais complicado do que os testes Eu, se não for muito abuso, eu sugeri que a gente fosse mais ladrão Mudasse o teste Não, não Fizesse passar um pouco mais roubado Porque acho que tem muita lógica que o teste, sei lá, não tô conseguindo explicar direito Tô com a impressão de que tem mais lógica nesses loops do que o teste pede Porque tem algum, assim, tirando o terceiro, o quarto teste Tem um padrão claro aí Que é, dá pra resolver com uma divisão Assim, morre numa linha E o quarto teste seria exceção Tá Como que você propõe E aí Só se eu não falei besteira É, eu acho Não, falei besteira Mas de qualquer forma, acho que eu tentaria É... Dar uma roubada mais à Vera Tipo, meter um return É... Dicionário mesmo Dicionário que a gente tá esperando ali Dois... Dois pontos dois Nossa, que... Pode ser lá no início mesmo Fora do while Se for quatro, já retorna isso aí Que a gente sabe o que é Dicionário é nesse formato aqui, né Ele vai retornar dois Tá Tá, Eugênio E... Tá verde, agora todo mundo pode ajudar A gente resolveu separar Então... Na verdade... Fala aí É... Massa É que eu tô tentando Falar de uma forma De explicar lógica E não dar o resultado Mas... Hoje esse while Que tá fora do for Não faz nada Você pode tirar ele Exatamente Não serve pra nada E assim Qual era o nosso problema com quatro? O problema com quatro Era o seguinte Quatro é maior ou igual a Dois? É Então a gente subtrai o dois E... Manteve um valor dois Logo em seguida A gente teria que ter repetido A mesma condição, certo? Porque pode ficar repetindo Inúmeras vezes Poderia ser o número Poderia ser a mesma coisa Com o vinte, né O vinte Ele... Tem nota vinte Mas nota quarenta O quarenta Ele é maior do que vinte E eu teria que olhar de novo Se vinte é maior do que vinte Maior ou igual E aí como é que a gente faz? Ao invés de conferir Uma única vez Conferir sempre que o valor For maior ou igual Do que a nota Então continue Não, continue Ele já iria pra próxima É... Eu substituiria Esse if de cima Por um while Só isso E o problema já vai ser resolvido Beleza Tá, mas a gente não tem A gente não tem Esse caso ainda não Não, é do quatro É só um refactor do quatro Passou É... Foi mal Se eu falei demais Não, não Eu queria matar esse while aí Tô pensando É porque Qual era o meu racional? Acho que eu não Não consegui Pensar certo Na verdade Mas a minha impressão É que a exceção O caso novo Não é o quatro É o três Porque em todos os outros Eu tenho que A resposta é O valor dividido Pela nota E o caso de exceção É o três Que é quando eu tenho Mais de uma nota Acabou Não mais de um É... Deixa eu Fazer meu ambiente aqui E aí, quem vai copilotar? Agora fechou Fechou, né? Tem que voltar Tudo bom Quem era meu copiloto? Eu Israel Então, daí agora é Israel E daí Vira o Berrondo Daí depois o Berrondo Vira o piloto E começa tudo de novo Não é isso? Isso E foi Eu estou Baixando o código aqui Baixei Deixa eu compartilhar a tela Com ele Galera, vocês estão me ouvindo? Sim Eu sei que é minha primeira vez hoje Mas eu vou ter que sair mais cedo Porque eu tenho que olhar meu bebezinho aqui Estou com um bebezinho de Vai fazer três meses E Se eu deixar minha esposa sozinho Tem hora que eu posso Posso sofrer alguma agressão física Sabe? Tranquilo, mano Vem ter você aqui Dá um abração aí na Rafa Bom Foi um prazer Espero estar participando mais Sempre que tiver pode me chamar Toda quarta-feira Eu pretendo estar junto Se tiver Se tiver a mais pode me chamar Que eu Quero Eu quero estar mais perto da comunidade Obrigado, Reino Basta sempre Abraço Vai deixar Valeu grande Tchau, tchau Onde é que é o A parada? Notas e moedas Não é que é o Faltou o run Fechou Cadê o notas e moedas Essência, o teste Não tem? Ah, é tudo no meu marqueiro Pode crer, tá bom Eu sou seu copiloto Pô, que isso, hein, cara Até bater o peso Senti o peso da responsabilidade Pode soltar o cornômetro Solta aí Foi Então, qual que era a minha sensação? Tira esse comentário todo aí, pelo amor de Deus É, pode crer Deixa eu tirar o corretor Para nada ficar vermelho Pô, liga a câmera aí, gente Pronto, apaguei tudo Tá passando, né O print tinha alguma razão de ser aqui? Eu peguei o boinho Pode tirar Acho que era para ver o caso que dava errado Tá, qual que era a sensação que eu estava tendo? A minha impressão é que esses casos todos aqui O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Eram o mesmo E esse cara aqui é a exceção Qual que era o racional? De que Eu tenho sempre o caso onde eu só retorno notas de um tipo É Acho que para Para ir por esse caminho Eu vou meter um Um aqui Agora com Dois Duas notas Para ir no mesmo caminho Ver se a gente resolve tudo Mas se bem que esse vai passar, né? Não, mas é dois Com duas notas de um, né? Como é que é? Primeiro É dois Ponto zero É, exatamente É dois notas de um Vai passando, vai Vai Não É, não passou Tá certo Não passou? Ah não, porque a resposta não é essa mesmo Existe a nota de dois Existe a nota de dois, exatamente Seria três Ah não, mas aí já tem Na verdade Esse passo que você está falando aí da divisão Foi resolvido O próprio valor Porque na verdade não tinha divisão Só tinha um valor Tá, eu vou desfazer esse cara aqui E vou Não resolver nenhum caso a mais Só matar esses Esse de outro jeito Que é tirando esse while aqui Eu pego a nota Ah E retorno O resultado é É a nota Dividida Pelo valor É isso O problema é o zero Mas isso nunca vai acontecer, né? Ah não, não, não Não é o resultado É a nota É a nota Dividida pelo valor Tipo, se o valor é 4 4 Dividido por 2 2 E E o valor Menos recebe aqui O que sobra Que é isso aqui Vezes Nota Faz sentido? Isso aqui morre Vamos ver, talvez Que bonito Falhou tudo Falhou tudo Por quê? Ah, que ele retornou Tudo E com Esses casos aqui Com Com A divisão Sem ser inteira Cadê o 2 Ah não Ele já resolveu Aqui Tá errado Calma aí Tem que meter um Isso aqui funciona Berron Ué Ah tá Esse aí Não dá resta, né? É Esse aqui é o 4, né? Deu o quê? Deu tudo 0 Por que que deu errado No 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 2 O problema é que você tá botando Todo mundo no dicionário De resposta, né? Sim Se for 0 Não pode rolar Eu tô botando todo mundo no dicionário de resposta O que não tá necessariamente errado Ops Vamos fazer um teste aqui então É Eu ia Esqueci que eu já tava usando a divisão inteira aqui Se isso aqui for Se Quantidade de notas Se for maior Do que 0 Então Acho que esse aqui fica bonito Com um dicionário de compra-region Talvez E agora Passou Tá Acho que dá pra melhorar Sugestão? Na verdade Na verdade Parecia que o while Fazia a mesma função, né? Quer dizer Tipo O que o while O que o while dizia Era enquanto você não Enquanto não O while tá dizendo Era enquanto o valor Colberna E nota Vai pegando nota, né? Exato É isso que É o que essa divisão tá fazendo É Na verdade É É uma outra versão do mesmo while, né? Só que sem while Tá bem melhor, cara Tá bem mais otimizado Pensa 10 mil Ele ia rodar o while 100 vezes Pra pegar 100 notas de 100 Agora ele roda um cálculo e acabou Mas vocês acharam mais expressivo o while? Depende do... Não sei Posso fazer uma parada aqui Que é ruim Só que é só pra dizer Que eu nunca usei Pode, cara Eu já ia pra isso Walrus? Ah! Boa, boa Boa Caraca Quebrou Quebrou e acabou o tempo Qual que quebrou? Pode desfazer Ou comita assim mesmo? Desfaz Comita assim mesmo Comita assim mesmo E vamos dar uma alfa de Walrus Tempo voando Como é que tá? Sendo a ordem? Piloto com piloto Eita Completou errado Isso me gera um problema Porque eu tô com o Python 374 aqui Mas tudo bem Caraca Tá difícil Tá E o Rodolfo tava aí? Não Você não lê nem o seu... Ah não, ele mandou só pra mim É o aniversário de casamento do Rodolfo Que legal E eu falando pra pingar o cara Pra adicionar no repositório É É Isso é uma coisa que absolutamente a gente não tinha pensado Né Mas se aparecerem 500 pessoas A gente vai botar 500 pessoas Na organização E dar permissão Pra todo mundo Então Só tem que dar permissão nesse repositório Pô Não tem problema A ONU só precisa ter alguém presente E Não Pra o cara ser membro do repositório Dentro do Dojo Rio Ele precisa ser Do Dojo Rio Eu acho que quando o repositório Tá dentro de uma organização Tem essa limitação É Porque eu vi lá O Chico Mas ele tava Ele tava Cinza Porque ele não tava dentro do Dojo Rio Então O botão não habilitava Tem que estar primeiro Dojo Rio Pra depois Então E aparentemente Eu não sou o homem Eu sou Até do repositório Eu sou Mas do Do Dojo Rio Não Pra convidado Mas isso ajusta-se Aconteceu o mesmo Que o segundo Daniel Você botou a sua cara aí Sua tela ficou Toda bola Mas agora Agora é o berrodo Agora é o berrodo Já subiu? Já subi Vocês tão vendo minha tela ainda? Sim Tá Pô Não posso nem roubar em paz aqui Os caractérios estranhos Esse é japonês Isso aí Que você tá Escrevendo? É porque a tela fica embaçada Quando você tá Com a tua câmera ligada também Faltou o parênteses Eu não sabia que dava Pra isso acontecer Compartilha minha tela E minha cara Assume aí berrodo Quem vai copilotar? Quem vai copilotar? Quem foi copiloto dele Da primeira vez Não é isso? Vai voltar o círculo Não Ok Não lembro Acho que foi Chico Foi Foi eu mesmo Só esperando botar a tela aí Do berrodo Então 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 Peraí que eu tô tentando mexer No meu Git config aqui Cláudio Cláudio Uma outra opção É a gente sempre trabalhar com fork E no final do dojo Fazer o merge E aí E aí Qualquer um Cria o fork Qualquer um Que estiver presente No início da sessão E Vida que segue Mas aí Como é que um vai pegar o código De onde o outro parou Não Então No final do sessão Alguém com autorização Repositório Tem que ter o merge Não Mas tipo Eu comentei aqui umas coisas Como é que o berrodo continua Se a gente tem No fork De quem criou Que é o caso de hoje Por exemplo O Chico criou o fork Entendi Tá todo mundo no repositório dele Entendi Entendi É que eu tenho que voltar lá no chat Lá pra pegar os Pegar aqui o HTTPS Não, né Por que eu não tô vendo a versão Não Não tô entendendo nada Peraí URL Pode deixar que da próxima vez Eu vou botar o SSH É Fala aí de novo A URL SSH tá aí Eu colei ela Git Arroba GitHub .com É só eu dar o comando Que eu botei aí Git Remote SetURL Origin Git Arroba GitHub .com .chicolucio Barra Dojulife.git GitHub .com Barra GitHub .com .chicolucio Vou colar de novo Comando Git Arroba GitHub .com .com Comia esse comando inteiro Que eu botei É GitHub .com .chicolucio Arroba Dojulife.com Minha pergunta é como é que eu Como é que eu Como é que eu Eu posso simplesmente dar o O pool de Dojulife Dá um pool E vê se ele já tá no remote certo Um se entender um com o outro Hum Por que nada aconteceu Não pode não specify a branch O seu upstream deve ser o Cara, só um git pool não vai funcionar aí Já Eu criei outro remote Tudo bem Mas se rodar só um git pool ele já não vai pro último remote que você colocou? Ah, mas Não sei O que você tá tentando fazer, Gerardo? O pool de Dojulife Opa Uai, tem ponto para ser comentado, né? Ah Então Isso aqui tava errado? É isso mesmo? Roda o timer, roda o timer A gente tá rodando Quem é meu co-piloto? Isso é, o Chico É Uma coisa que a gente devia ter feito aqui Era ter O kit ignora É? Porque isso aqui não foi Isso só foi não co-piloto O PyCast não foi pro É, a gente não fez um ignório Hum Essas coisas podiam ir pro Essas coisas podiam ir pro ignório de fora Né? Hum Hum Cara Então Eu acho que a gente pode desfazer esse Walrus aí Porque tem gente que tá com Python antigo Aí não vai Tipo eu assim? Eu já meti no 3.8 aqui Não tem problema com mim, não 3.6? Não, isso aqui não é meu É Como é que esse Walrus funciona? Também não sei O outro motivo é Eu não sei É uma É tipo Como é nas outras linguagens A atribuição A atribuição Tipo no JavaScript Sei lá Em PHP Sei lá Essas coisas todas aí É uma expressão Em Python não é Aí esse Esse operador aí é pra resolver isso Ele faz a operação Ele faz a operação e retorna o valor do que Desculpa Ele faz a atribuição e retorna o valor que foi atribuído O erro aí é porque o parênteses tá zoado Quer dizer Deveria ter um parênteses aí Porque senão ele tá Colocando dentro de quantidade de notas A resposta O booleano O booleano, exatamente Mas será que é booleano? Mas Python não tem aquela coisa de retornal É, e onde é que tá faltando o parênteses? Aí e no início E no É, isso mesmo Em volta de onde? Em volta do Quantidade de notas e nota Mas eu acho que Tudo do lado esquerdo do maior Acho que mesmo assim não vai funcionar Porque o Auros é partido 3.8, não é? Quer dizer isso aqui? Sim Isso aí E tem que ver que versão do Python que você tem aí 3.7 3.7, é O meu é 3.8 Mas eu vi que o dele era 3.7 É, quem botou esse Python aqui foi o Foi o Ah, não tem um do, né? Só se voltar o comit Como é que tava mesmo? Se a quantidade de notas Por maior Você tava recebendo a quantidade de notas em cima E embaixo você se comparando Isso? Fazia isso duas vezes É, só que você tem que atribuir agora em cima É, esse que botou esse Python aqui foi o Como é que é o nome da criança? Não sei se é muito Vai ficar muito doido também Mas acho que dá pra fazer um Dict Comprer Pra matar essa parte de baixo da linha 9 e da linha 13 Mas, tipo assim Tem mais algum caso que Poderia quebrar isso daí Sem entrar nos centavos, né? Porque a gente tá só com os inteiros Tem mais algum teste que a gente pode fazer pra quebrar? Que por enquanto a gente tá só melhorando o código, né? Acho que nada quebra não Vou fazer uma coisa bem legal aqui Enquanto vocês estão aí Conversando Vou fazer Assim que eu consegui digitar Printou? Ele não printa Vai tá, acho que não printa não Ele vai direto no acerto Acho que tem que meter um menos Só que se o teste falhar, se não me engano Tem que falhar? Não, peraí Você quer fazer o quê? Se você botar um menos S Eu acho que ele imprime Se eu botar um quê? Menos S Vai teste menos S Vamos ver se ele printou com a falha Não, né? Printou Aqui Venha Ó Ele queria printar pra copiar E não ter o trabalho de digitar Essa é a parada Já tinha que ter digitado, né? Exatamente Exatamente Eu passava raiva vendo o Claudio digitar Menor nada Menores Muito bom Muito bom, cara Então Peraí, eu acho que se continuar Paz, moeda Dá no mesmo O que não tem lá Se a gente fosse fazer aquela mensagenzinha Que a gente ia ter que distinguir O que é nota e o que é moeda Mas, sei lá Se continuar botando aqui as moedas Não que seja assim Isso aqui efeta algum teste que já existe? Não, né? Agora se eu botar, sei lá Agora uma boa pergunta, né? Será que 1,50 rola? Bota aí Já que tá passando Eu vou sugerir Você pode tirar aquele maior do que zero Não, tá verde Você pode tirar o maior do que zero Lá no if do Esquece Minha cabeça ainda tá com o Oros na cabeça Eu acho que esse código já mudou É, mas dá pra tirar o maior do que zero ainda Não vai ter toda necessidade mais, mas É, como assim? De que você tá falando? Você quer dizer fazer isso aqui? E fica uma quantidade de notas E fica uma quantidade de notas E fica uma quantidade de notas É, tá certo E quantidade de notas É verdade Ficou um nome feio, né? Notas Se notas Resultado na nota São as notas Pô, a gente tem uma variável nota minúscula Uma notas constante E uma notas Tá passando a história Que bonito agora Uma aula de A charme Uma aula de refactoring Detalhe, isso é uma moeda Aliás, isso aqui pela definição também é Mas enfim E agora? Dá pra quebrar essa bagaça? Essa que é a minha dúvida Acho que não Não? Aí ele vai quebrar Se você meter 70 centavos 80 90 40 30 Aí é só botar mais moeda, né? Tipo, se botar 1,81 O que vai acontecer? É Vamos ver 1,51, vai? A vírgula Time Oi Deixa eu ter feito, né? Bom Eu tenho que pelo menos Bom Vai falhar Como tá? Por que falhou? Sim, mas por que falhou? Por que não falhou? Porque Não falhou Porque o programa Não tem nota de um centavo Você não alterou pra um centavo Ah Pois é Por isso que eu tinha que botar o É, enfim Comita, cara Comita que eu aumento A quantidade de moedas Banco Central A gente bota todas as moedas Você Modified Modified Vai entrar o bit Ignore Espero que passe a ignorar, né? É, tô eu E o Francisco Chegou O que foi? Não, não Sou o Julaio Master Oi Who's the next? Sou eu? The next pilot Quem vai? Quem vai? Quem vai? Sou eu Pera aí Deixa eu compartilhar a tela aqui Quem é minha dupla? Eu não lembro quem foi da outra vez Estão vendo minha tela aí? Sim Deve ter sido você e o Rafael E depois foi Rafael e Rafael Então pulou Tá, então sou eu Não, acho que é o Rafael Não, não, era Não, eu pilotei com o Renner Então eu copilotei com o Chico Deixa eu ver aqui no log Chico e o Daniel Isso não está escrito na Constituição Não, pode mudar a vontade Então, é quem agora? Vamos lá, vou lá Vamos lá Tem que botar, então Tem que botar as moedas aqui Que estão faltando, né? Daniel Isso Tem que botar as moedas aqui 0,25 0,10 0,06 E 0,01, não é isso? Isso E alterar o teste Que está testando coisa errada Testando coisa... Ah, aqui, né? Tem que ter uma moeda de... De um centavo, não é isso? Isso Vamos rodar o pytest aqui Sete testes passando Doni Acho que não temos muito o que fazer, não Vamos tentar refatorar isso aí Fazer isso aí Recursivo Vamos para a retrospectiva Vamos fazer o quê? Cara Refatorar... Bom, não são notas, né? Qual o nome bom para isso aí Em vez de todas as notas? Moedas É, porque uma nota também é uma moeda Eu acho que dá para meter o ouros ali Só para usar Me explica aí Porque eu nunca usei É o que acontece Mas você atribui ao mesmo tempo que avalia Então vai ser quantidade de notas Dois pontos igual Valor barra barra nota Então o mesmo tempo Aqui é no ouros, né? Na linha do ouros É Dois pontos igual Valor barra barra nota Aqui tem que ter o parênteses, né? Não precisa Precisava porque a gente tinha um maior Mas como tem É essa linha aqui em cima vai embora, né? Isso É... Que aí antes ele estava atribuindo o resultado da expressão booleana Peraí que eu acho que eu fiz besteira Talvez o seu link não esteja Então não tenha Ah, eu quero Peraí Eu estou usando um Python que não vai aceitar Só que agora o código deu pau Agora eu olhei em perdão para aceitar Ele... Tem como desativar ele? Boa pergunta Acho que eu teria aqui na configuração do... Do VS Code para fazer isso Eu estava na máquina virtual No ambiente virtual conversando com o Python errado Mas agora eu já botei aqui mesmo assim Acho que eu fiz besteira É, ele dá pau toda vez que dá para botar Pode ir qualquer coisa quando passar para tu Tu bota de volta Tem mais alguma outra? Tá Tem mais alguma parada que dá para mudar? Cara... Deixa eu só rodar o teste aqui Para ver se eu não cheio Dá para a gente reinventar isso aí Fazer isso aí recursivo Mas não sei se a gente quer fazer isso O que a galera diz aí? E aí, gente? Acho que eu abri a cerveja do pós do Jô A gente pode partir para o pós do Jô Eu tentei aloprar aqui no Auros lá Naquele operador malicioso E fazer de novo E fazer de novo ali na linha 13 Para a linha 13 Para a linha 14 É, só que ele não deixa eu usar esse operador É, só que ele não deixa eu usar esse operador com coisas tipo dicionário aí Bora criar uma dica de compreende? Então, eu acho que não vai rolar Eu falei naquela hora, mas acho que não vai rolar Por causa do valor O valor muda de uma interação pra outra Eu não sei se vai rolar Entendi, é verdade Entendi É, só rolaria Compreendente se ela chamasse uma outra função É, não ia servir Eu ia ter que De alguma forma fazer Passar o valor mudado Não sei como é que eu faria isso É Acho que é isso aí É isso aí, gente Vamos pra retrospectiva Retrospectiva Abre mais um arquivo aí Ou mete no vídeo aí mesmo Abre aí e faz como O nome Usa como exemplo o da outra semana Como é que é o nome desse operador que eu usei aí mesmo Walrus Eu não faço ideia de como fala isso aí Como é que escreve isso aí W-A-L-R-U-S Walrus Ó, o modelo da semana passada foi esse daqui Você pode copiar pra lá E a gente altera o conteúdo Apaga os prós e contras E tira o Rodolfo daí Ok Não merece estar ali Caraca, agora que eu entendi o nome da palavra Tá correto o problema? Tá, tá Bom, eu acho que sim Foi você que tinha gostado Foi, foi, tá certo Quem mais participou? Rafael Renter Rafael Figueiredo Israel Teixeira Interesse em que se inscreve? Isso Figueiredo, não? É, Figueiredo É Israel Teixeira Já pode pegar isso aí Ficar embaralhando pra dar nome de versão do Ubuntu Então Imagem do Dock Tem mais alguém? Acho que não O que mais alguém entrou e saiu Que a gente não sabe Pior que eu acho eu vou Ele falou essa ideia de embaralhar os nomes Mas acho que eu vou fazer isso lá no trabalho Tipo, dar nome pra robôs aleatórios Com o nome da galera É? Boa Mano, o Dock também não faz isso? É o Ubuntu Bom, pontos positivos Operador morto Acabou o seu tempo Não, já acabou do jogo Não, mas tu quer ir pra tua máquina Que o Link não vai voar o Oros, não? Segue daí Beleza Edita o Mete o Oros pelo VI e comenta O ponto positivo é Que foi o primeiro dojo público Isso aí Um passinho de cada vez Não chegou ainda no ao vivo Propriamente Dojo Dojo público Mas sempre foi público, né? Dojo público online É, o primeiro online Porque a gente fez um online É porque o primeiro não foi público, né? Foi O primeiro a gente não chamou em geral A gente só fez uma experiência Seria o primeiro online Público Seria isso? Online É mentira Ponto positivo Seis participantes Muitos participantes Gente pra caramba Aliás, é o dobro do que estava participando Presencial, né? Ainda assistindo Esse número Vai ser divertido Quando aparecer 200 Todo mundo habilitar microfone Câmera Abre várias salas Falar no vermelho No roxo No rosa Ué, a gente faz um KQ Cara, tem Tem esquemas de É Pode ser um esquema de Não apresentar pra um monte Pode ser Cara Ah, o Jitsi tá aí Pra isso mesmo Abre 49 salas E faz 49 dojo O KQ é aquele que tem rodízio É um dojo de dojos E as pessoas ficam fazendo rodízio Entre dojos diferentes É Pode escrever É Ou 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 o Katar, né? Fazendo pra Dois mil A única coisa zoada É que se a gente Figa muita gente Seria legal reduzir o tempo, né? Pra ficar Bem mais dinâmico O problema do tempo É A doença do Git É A gente Olha Tem uma alternativa Que é usar alguma parada Tipo Um drive Que Um Google Drive da vida Que faça Faça Sincroniza automaticamente Uma parada do tipo Tem aquele Replit, né? Que dá pra você Tem como você colocar um editor lá Pra uma porrada de gente E editar ao mesmo tempo O negócio seria Alguma que desse pra testar também, né? Junto Uma outra Deixa eu ver o que eu ia falar Então O problema Uma coisa que eu tinha sugerido Pro Berrondo Só que O problema é que Não é muito inclusivo É a gente Conectando uma máquina Com o Tmux E todo mundo Compartilha o mesmo terminal O problema disso É que todo mundo Teria que usar Um Vim Ou um Nano Sei lá Qualquer outra coisa Que ele tem no terminal O Zoom não tem uma opção De remoto Aí poderia Ficar remoto Na tela Mas aí a gente tem que pagar A conta do Zoom, né? Porque É 40 minutos É gratuita Ah, é? A primeira não A primeira não tem limite Dá pra fazer um Mas depois É só ficar criando sala nova Pulando de uma pra outra O que seria um porre É Eu não sabia Dessa alimentação Doutor Etna Capaz de mudarem agora, né? Tá todo mundo em casa A gente precisa fazer Uma maratona de dois dois Chamar todo mundo Ao mesmo tempo Faz 40 salas Ou então faz Ou então faz Uma agenda Assim Uma da tarde Três da tarde Quatro da tarde Ponto negativo Fala no vermelho Marina não participou Não, bota aí Daniel fala no vermelho Não, não Um monte de gente Falou no vermelho Não, nem vem Não, nem vem Chico sem SSH Chico sem SSH Marina não participou Como seria Chico com SSH? Seria SSH Ico Nossa Bota aí Piada sem graça Tecnicamente piada sem graça É um ponto positivo Ponto positivo é Estamos há um dia sem ser banidos do YouTube A gente não transmitiu Mas a gente não foi banido Eu acabei transmitindo 20 segundos aqui Pra conseguir encerrar a transmissão que eu não fiz Boa Tem que ver a parada também do Melhorar A questão do Do fork Como é que vai ser Como é que eu escrevi isso? É Negativo então Falta de acesso ao repositório Melhorar acesso ao repositório Nessa última carinha aí Bota Nem 5 Nem 10 Nem 10 Nem 5 8 Foi o que a gente usou Foi 8 ou 7? 8 Foi 8 Acho que foi bom 10 Teria ficado longo avesso É porque a gente achou Na verdade o que a gente achou da outra vez A gente começou com 5 Da primeira vez que foi trocar o Fazer o push Pull lá Ficou todo enrolado E depois Depois não ficou mais enrolado Mas aí fez 10 minutos Pra diminuir o número de handoffs E aí 10 minutos já ficou muito Hoje a gente teve outro problema no handoff Que é todo mundo não tá Por acaso os 3 tinham acesso Ao GitHub do Jorri Hoje não era o caso Ninguém lembrou desse detalhe O que mais? Tem mais coisa boa Ou mais coisa ruim? Fica um action item De fazer o merge da parada Mas Quem faríamos? Quem tem que pedir o merge É o Chico Quer dizer Qualquer um pode forcar E pedir Mas ele já tem o repositório lá forcado Então Ah é Manda o PR lá Peraí Eu não consigo setar o origin de volta E subir todos esses comits de uma vez Sem precisar de PR? Peraí Então deixa eu comentar aqui O que a gente fez aqui Não Vamos terminar a retrospect Ah tá Pensei que tinha terminado Quer dizer Quer dizer Não sei Talvez Não sei Agora é o pós A gente tinha terminado de mudar de sala Pós Eu tento usar Pano verde Pra mudar o fundo E tal Com as garrafas Galera A curiosidade Vocês são Fazem o que da vida? São de onde aqui do Rio? Eu não sou do Rio É sim É Não Ele é Ele é lá da Da Arábia Saudita Ele é lá do Paquitão Da Afeganistão Ele veio aqui pra ser explodido Eu tô em Floripa Sou Dev Python Cara Mandou bem Floripa tem cerveja barata Nunca mais volta Tudo é barato Aqui Você vê que coisa linda Inclusiva e pacífica O terrorista e o Israel Aqui no mesmo dojo Na paz Isso aí A gente não chama no YouTube Então a gente não vai ser expulso É Você vai pegar essa gravação E botar no YouTube Ah é Tá me gravando Caramba Vamos chamar Ismael Semana que vem Claudio É vai ter os maiores raios Se pegar essa gravação É É todo É todo mundo do Rio Tirando quem tá exilado Né Tá É Eu tô Eu tô exilado Mas Há pouco tempo exilado Eu vim pra cá Pra São José dos Campos Na quarentena Eita Tá preso aí Você foi pra ficar realmente Esse tempo Ou você ficou preso aí Não Eu fui Eu fui Depois que Que o Rio Fechou Quer dizer Eu vim Vamos fazer uma coisa Vamos começar Vamos começar o pós Que aí eu paro a gravação Que a gravação não faz par do pós O pós não faz par da gravação Que o que acontece no pós Fica no pós Deixa eu parar Vamos fazer uma comitinha Não tem uma parada aqui 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 Vim Obrigado.